Oi meus amores, tudo bem com vocês? E olha quem tá de volta com mais o Netsince, eu já cheguei chegando. Olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E você, meu amor, que tá aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Meu nome é Natália, eu sou dona desse canal lindo, maravilhoso. Gente, ignorem aí a voz da sua blogueira, que tá com a voz fininha, de tacararachada, porque eu tô bem gripada, bem resfriada. Então, assim, toda vez que vocês me verem fazendo... É porque tá difícil e eu precisei trazer esse vídeo pra vocês compartilhar, ó. Cara limpa, porque eu com resfriado não sou ninguém, então não quero saber se maquiagem. Tô linda e bela, passei um brilhinho, um brinquedo, pra gente ficar como linda, né? E tô com esse cabelo lindo, maravilhoso. Gente, dá uma olhada nesse cabelo. Então, eu fiz uma receita caseira, ó, parado. Tá com quebra capilar? Quer resolver isso na hora, de imediato? Você quer ver resultado imediato? Então, se você ver algum vídeo, eu não sei se eu já liberei esse vídeo, se vou liberar, tô pensativa. Se você aí tá nessa situação ou tá com muito, 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 muito frio, gente, é algo assim que é um milagre. É pro cabelo mudar da água para o vinho. É um vídeo que tem na imagem, assim, na capa do vídeo, uma glicerina. Se tu ver, cai pra dentro pra você poder ver o que que eu fiz, gente, ó, tudo. Vamos lá! Hoje o vídeo é de comprinhas e recebidos, né? Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou precisar da sua ajuda pra você dizer nos comentários o que que eu trago primeiro, né? Você é a minha bússola. Diga o que eu faço primeiro, o que eu faço. Que vocês falarem, tô fazendo, tá? Então, já vou pedir, ó, teu like, deixa o seu gostei aqui pra essa sua blogueira linda, maravilhosa, que tá resfriado. Gente, trabalhando desse jeito. Então, aquela forcinha no trabalho. E, é claro, se inscreva aqui também no canal. Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo, vá aparecer um sino, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade, combinado, gente? Você e eu, forever, vambora! Ai, gente! Olha, gente, eu vou mexer tanto nesse cabelo, porque ele sabe que eu tô em casa, por isso que ele tá lindo desse jeito. Mas que receita incrível, tá? Ó, depois eu vou falar pra vocês. Eu quero começar com umas comprinhas que eu fiz na Shopee. Eu já tava muito doida pra comprar isso há muito tempo. Tomei vergonha na cara, fui lá, comprei. Baratinho, 15 reais. Gente, super baratinho, 8, 15 reais. E aí, né, a vendedora acabou gostando. Marquei ela no Instagram e ela foi enviou pra gente também recebidos. Primeiro eu comprei essa toca nero, tá, gente? É toca nero, não é toca de cetim. Tá? De tanto que ela tem um formato diferente. Ela fica apertadinha. Eu fiz até um vídeo no Instagram ensinando como é que eu coloco. Por dentro ela tem cetim. Então, não preciso mais usar a minha toca de meia que eu fiz, tá? Então, tomei vergonha na cara. Comprei, se eu não me engano, foi o quê? 8 reais? Gente, foi muito barato. Muito barato mesmo. E eu comprei também essa toalha. A toalha de microfibra. Aquela que evita o frizz, sabe? Aquela que você coloca no cabelo, assim. Aí tá... Não enrola o cabelo, não. Mas você vem, bota aqui. Então, tá aqui, gente. Eu comprei a toalha, se não me engano, foi 15 ou 10 reais. Alguma coisa assim, gente. Bem baratinha mesmo. Tá aqui. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo, tá? E aí, como ela gostou muito até do vídeo que eu fiz. Ela amou. Ela enviou pra gente. Aqui aí é recebido. Olha essa touca, gente, de banho. Que linda. Ela é de cetim por dentro, ó. Pra você tomar banho, pra não molhar teu cabelo. E ao mesmo tempo, essa parte você pode dobrar, ó. Que vira o quê, gente? Vira a touca de hidratação. Exatamente isso. Olha que linda. Muito linda, né? Só um minuto, gente. Aí o olho, como é que fica? Dá até lágrima. Horrível, né, gente? Gravar assim, mas a gente vai falando. Ó. Deixa eu falar pra vocês. Tem o Instagram dela aparecendo aqui. Vocês podem seguir ela lá, tá, gente? É uma... Ela faz um ótimo trabalho, sabe? Gostei muito. Vem com muito cuidado as coisinhas. Muito bem embalado. Aí ela enviou pra mim também mais uma toucanero. Só que dessa vez roxinha. Ai, gente. Duas toucaneros. Tudo que eu queria. Precisava, né? Ai, que coisinha mais linda. Ainda por dentro ela é de cetim também. Só que cetim preto. Adoro. E ela enviou para nós aqui, ó. A outra toalha, gente, de microfibra. Só que aquela, bem acolhuada. Olha isso aqui. Gente, um cabelo que entra aqui dentro. Ele não sai com fris. Mas nem que a vaca toça. Vai tossir não, né? Ou é só quem tá tossindo sou eu. Mas sou vaca não, tá? Olha, gente. Aqui. Então essa toalha de microfibra é pra você que é cacheada. Se eu não me engano. Essa daqui tá R$29,90. Ou R$30. Alguma coisa assim, gente. Mas eu vou deixar o link dela pra vocês. Então tá aqui esse recebido. Deixa eu pegar um aqui. Que ela enviou essa chuchinha. Ó, todo esse setinho pra gente ter, ó. Como prender esse cabelo aqui lindo. Maravilhoso. Sem também causar um atrito aí nos fios, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver o que que eu mostro. Tá tudo aleatório. Gente, eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas pra pele, tá? Produtos que eu sempre, eu tô agora investindo pesado em tratamento da pele. A minha pele, ela é uma pele até que, ela é mista. Ela não é seca, mas também não é super oleosa. E eu quis investir, né? Nessa área que a gente, às vezes, pouco investe. Inclusive, vou começar a fazer resenha de produtos para pele. Aqui, gente. Se eu posso botar pra trás? Vocês vão ficar chateadas, não. Porque eu tô com muito calor, gente. A gente toma de pirona. Se eu tô com febre interna e eu não sei, acaba até dando calor do caramba. E essa iluminação já não ajuda no calor, né? Então, eu quero mostrar pra vocês aqui o que eu comprei na drogaria Pacheco. Eu comprei esse creme aqui da L'Oreal, tá? Que é o creme noturno, anti-ruga, mas extra firmeza. Ele vem o pró-retinol avançado e fibra elastil. Gente, olha. Esse creme aqui, todos esses cremes foram na drogaria pra Pacheco. Se eu não me engano, foi R$62,00 cada um. Tá, gente? Olha, deixa eu abrir pra vocês darem uma olhadinha. E você que gosta de cuidar da pele, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande de recebidos, tá? Até que no Instagram eu postei umas fotos com mais detalhes. Comprei esse daqui, que é o tratamento diurno. Aquele noturno. Esse é o diurno, tá? Com a mesma composição. E eles prometem resultado em sete dias. Não, não comecei a testar ainda. Mas, gente, eu tenho mó... Aqui, ó. Vontade. E aí vocês vão me dizer qual que eu testo primeiro. Qual que vocês querem que eu teste primeiro. Porque tem várias marcas aqui. Ai, meu filho, entra. Foi. Então, 60 e pouca dão na drogaria Pacheco. Eu também comprei, gente, olha. Esses dois cremes aqui da Nive. Eu sempre tive vontade de testar esses dois bonitões. Que é o Q10 Energi. E três vezes mais antioxidante. Olha. Esses dois bonitões... Ih, gente. Só um minutinho. Pronto. Esses dois bonitões aqui é a mesma coisa. Um é tratamento noturno. E o outro é o tratamento diurno, tá? Eles prometem... O tratamento diurno promete pele iluminada. Tá bom? E o Q10 100% idêntico ao da pele. Eu preciso estudar. É vitamina C mais vitamina E. Tá legal, gente? Ó. Abri pra vocês. Esse daqui foi mais baratinho. Foi R$49,00. R$50,00, né? Esse aqui é o tratamento diurno. É... E a gente tem o tratamento noturno. Ai, eu achei muito linda essas embalagens. E esse aqui é o tratamento noturno. Ó, ó, ó. Olha aqui que bonitinho. Na laranjinha. Ó. E o noturno, tá? Vocês já vão dizendo aí, Nath. Eu quero que você teste a marca tal. Porque sou doida pra usar esse creme. Mas não sei se é bom. E nem eu, né, gente? Vou usar e contar pra vocês. E eu comprei, gente, esse daqui também. Que é da L'Oreal também. Que é o Reftalift Laser 3x+. Tá legal? É um tratamento profundo. Antidade. Antidade. Corrige, redensifica, remodela. Tem ácido hialurônico. Proxilane. Concentrado 3%. Ele é indicado pra idades de 40 a 60 anos, tá? Eu nem tinha visto isso daqui. É uma textura leve. Enfim. Porém, não custa nada. Custa nada, né, minha gente? Ó. Vou mostrar como é que ele é. Muito diferente. Tá vendo? E a gente, você vai me contando todo o que é que você quer que eu use, né? Pra essa questão da pele. Pra me resenhar pra vocês. Agora vamos lá. Vou puxar uma caixa aqui de recebido. Vou mostrar logo isso aqui pra vocês, ó. A Embeleze enviou pra gente shampoo e condicionador longo poderoso, tá? Que é um super lançamento. Bacana, maneiro. Porém, a pessoa aqui que sou eu, eu queria... Ai, gente. Vou ter que arrastar um negócio. Chega pra lá. Venha cedo. O que, na verdade, eu queria era a máscara, né? Mas não enviaram a máscara, não. Não sei por quê. Enfim. Então, não vou resenhar enquanto eu não tenho a máscara. Aí eu fui lá e comprei a máscara, né? Tive que comprar pra gente poder resenhar pra vocês. Deixa eu abaixar aqui, gente, pra mim pegar. E aí eu comprei a máscara longo poderoso. Infelizmente, só tinha o potão, porque eu queria o pote menor. Porém, né? Vamos fazer o quê? Vamos comprar o que tem. Foi 20 reais, se eu não me engano. No Shopping No, aqui no Calçadão de Nova Iguaçu. Não vou dar muito spoiler. É um cheirinho bom, gostosinho. Tá aqui. Gente, ele promete esse longo poderoso. E eu comprei também o Livin, tá? Livin inesquecível longo poderoso, tá, gente? O Livin eu não lembro o quanto que eu paguei. Se eu não me engano, foi 17 ou 18 ou menos. Gente, eu realmente não lembro, tá? Então, tá aqui. Você já vai dizendo o que você quer resenha primeiro, tá? Vamos lá. Mais comprinhas, né? Vamos mostrar comprinhas. Eu comprei, gente, a minha saga de Elceve. Não sei se já acabou, porque eu já resenhei quase todas as linhas da Elceve. Mas faltava essa, que é o Elceve. Que era liso. Oh, oh. Shampoo e máscara, que eu quero muito trazer resenha pra vocês. E aí, gente? Já querem? Eu tô doida pra testar esse bonitão aqui e ver do qual é. Comprei com o meu dinheirinho. A máscara, acho que foi 17 reais. O shampoo 9 e pouco. No Shopping No, aqui no Abuaçu. Eu comprei aqui, olha, esse creme aqui, que é um condicionador, né? Detox, terapia detox da 3CM. Ele é grandão, gente. Ele vem quase um litro. Mas, na verdade, vem em 750 ml. É muito produto, tá? Ele vem com vitamina C e chá verde. Eu comprei pra mim fazer pentear o cabelo da minha filha, tá? Não foi pra mim testar, não. É uma edição exclusiva, porque eu já usei uma vez no cabelo da minha filha. E pra pentear fica lindo. O cabelo dela responde muito bem a esses condicionadores da 3CM. Então, eu resolvi comprar novamente, porque eu estava precisando de um creme de pentear pra ela. Outra coisa que eu comprei... Vamos lá, mostrando pra vocês. Porque... Ih, meu Deus. Saiu até pra fora aqui um pouco o condicionador. Vou ter que limpar isso aqui. Gente, eu comprei, olha... O kit preto luminoso da Seda. Shampoo. Condicionador aqui. Abriu, saiu um pouquinho aqui. Condicionador. Tá vendo? Shampoo, condicionador. E comprei o creme de pentear. Pretos luminosos. Pra gente poder resenhar. Eu acho que vai valer super a pena. E eu tô numa saga com Seda, gente. Olha, eu quero todos os produtos da Seda pra mim testar. Todos mesmo. Todas as linhas. Mas eu quero que tenha resenha aqui nesse canal. Porque vocês gostam de coisas baratinhas. Fáceis de achar. E que tenha uma resenha também, né, gente? Sincera. Pra ver se vale alguma coisa. Se não vale nada. E a gente vai contando tudo pra vocês, tá? É outro Seda que eu comprei. Outro kitzinho Seda. Vou comprar o creme de pentear ainda. Que é o Seda Ceramida. Doida pra testar eles. Só que eu só vou testar quando eu achar o creme de pentear, tá, gente? Shampoo e condicionador nunca usei. Não faço ideia se é bom. Mas porém a gente vai saber, tá? Então já vai deixando nos comentários aí qual Seda você quer primeiro, gente. Esse Seda Ceramida é o tradição. Outra aqui que eu comprei é um super lançamento. Tu vai adorar. Tu vai falar, Nath! Pelo amor de Deus, Nath! Faz resenha disso logo. Talvez ele seja até o vencedor aqui dos Sedas primeiro. Eu comprei o Seda Jaias da Natureza. Olha, gente. Jaias da Natureza. Frutas vermelhas e gengibre. Shampoo. É... Condicionador. E creme de pentear. Consegui achar, não creio. O shampoo e condicionador eu achei na Drogaria Pacheco. É... Não foi caro, não. Acho que foi R$14,90. Foi barato. E o creme de pentear eu achei na loja Megavales, no calçadão de Nova Iguaçu, tá? Já o Seda, Ceramida, essas coisas. Tudo eu comprei na loja Megavales, naquele kitzinho de R$14,90, tá? Deixa eu ver. Tem outra aqui? Da Seda Ceramida, não. Da Seda. Que eu também comprei no Megavales por R$14,90. Aquela embalagem econômica. Que é o liso perfeito. Olha, gente. Quero o creme de pentear. Só vou testar quando tiver o creme de pentear, tá? Então, tá aqui. Também comprei na loja Megavales. E já vou dizendo pra vocês, né? Que eu quero todos. Liso extremo da seda. É... Quero a força. Quero testar tudo. Tudo pra vocês, tá? É... Comprei também, gente. Deixa eu mostrar um recebido logo aqui. É... Chegou aqui pra gente. O cuti Coco Poderoso. Lançamento da Dabelle. Tá de cara nova. Formulação nova. Será que vai ser tão bom quanto o outro? Meu cabelo não ama muito o coco, né, minha gente? Mas... O da Dabelle. Aquele coco poderoso, antigo. Eu amei. Será que esse eu vou gostar? Eles enviaram condicionador. Creme de pentear, gente. Olha. Shampoo. Shampoo. Enviaram também... Ai, gente. Vou ter que botar aqui. Que é a Jamon. A Jamon nessa bodega aqui. Enviaram também, olha... Vamos lá. Calma aí, gente. Que eu tô pegando. Enviaram o óleo mágico de coco. Bonitinho. Enviaram, gente, duas manteigas nutritivas. Na verdade, a intenção deles era enviar a máscara. Só que houve um erro lá. Acabou vindo duas manteigas nutritivas. E a máscara vai vir depois. Só que, assim, como eu quero fazer resenha bem separado. Eu acho que usar o kit todo é válido, bacana. Mas saber um pouco também, né, desse produto separado. Porque ele é um pré-shampoo. Ele é uma umectação. Ele é uma máscara intensiva. Então, acaba que ele sozinho merece, né? Eu, particularmente, penso assim. Merece uma resenha só dele. Ele é livinha. Ele é protetor térmico. Então, tem aqui dois. É claro, vai ter sorteio, tá, gente? De da Belly. Fica ligado no Instagram que vai ter sorteio de da Belly babadeiro pra vocês, gente. Veio o fluido hidratante. Que é o... Ai, gente. É o livinha, como vocês quiserem chamar. Ele é líquido. Ainda não usei nada. Não usei nada. E... Calma aí. Eu comprei também, gente, dois bonitões aqui. Da Yamasterol. Sabe que eu nunca trouxe nada da Yamasterol aqui no canal, gente. Vai ser a primeira vez. Aí eu comprei esse de ácido hialurônico. Que é um lançamento não tão lançamento. E comprei esse de niacinamida. Esses cremes multifuncionais. Qual dos dois vocês querem resenha primeiro? Já vai me falando. Aí, por favor. Mais um. Gente, tô correndo com o vídeo, né? Ó. Esse aqui, gente. Eu vou demorar um pouquinho pra trazer resenha. Esse aqui é o Joias da Natureza Abacate e Carité. Não achei shampoo. Não achei creme. Embora eu não sei se tem. Vou dar uma pesquisada ainda. Porque eu quero... É completinho, sabe? Parece muito bom esse Joias da Natureza de Abacate e Carité aqui. Então, acho que vale a pena a gente esperar e trazer um algo assim mais completo. Sabe? Algo mais bonitinho pra vocês. E eu comprei também mais um. Enê. Da Divina Dama Preto Médio. Eu já tenho um. Comprei outro. Por que que eu comprei outro, gente? Eu comprei esse pra mim poder também trazer pra vocês. Quando eu começar o retoque. Porque, assim, meu cabelo aqui, ele tá à base do pente alisador. Tá? Ele tá à base, ó. Por isso que a raiz tá mais ou menos assim, baixinha. Porque, na verdade, falando na verdade, o cabelo tá desse tamanho. Então, quando a gente for começar esse retoque de raiz com vocês, né? Eu vou gastar muito, Enê. Eu já tô até vendo. Socorro, gente. Pra quem não sabe, dia 2 de maio. 2 de maio. Vai fazer dois meses. Que eu... É... Que eu parei com Enê. E dia 2 de junho vai fazer três meses. Então, a partir de junho, a gente vai fazer esses retoques. Isso se eu aguentar até lá, tá? Se eu aguentar, ok. Se não aguentar, a gente faz antes. Não tem problema nenhum. Bom, amores, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu amei gravar pra vocês. Já senta o dedo aí nos comentários. Pelo amor de Deus. Vai falando tudo que você quer. Relacionado à pele. Relacionado a cabelo. O que eu trago primeiro. Porque vocês são a minha bússola. Minha guia. Tá bom? Beijo lindo. Nesse seu coração. Fiquem com Deus. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho